é isso aí pessoal mais um vídeo no canal pessoal vídeo de hoje estamos aqui na em portugal do colégio mostrando a vocês avenida né avenida aqui a demaro com vieira e sempre a gente que passa na cidade a gente vamos mostrando para vocês ter um conhecimento e a gente sempre visitamos na cidade compartilhando vídeo com vocês estão inscritos no canal é muito grande aqui essa avenida né portugal do colégio aqui a cidade e a gente vamos aí para vocês que não conhece tranquila cidade tranquila aqui é uma praça bem organizada as praçazinhas né e a gente mostrando para vocês essa avenida ó que linda babuleitinha ali embaixo é a feira né que acontece toda sexta-feira e aqui tá ó aldemaro vieira dantas homenagem prefeituras porto real do colégio top de verdade pessoal avenida aqui vai até lá embaixo lá embaixo tem a a feira toda sexta-feira toda sexta-feira e para cima também tem mais plantas essas coisas a gente vamos mostrando para vocês aqui a noite pessoal fica aqui ó sentado palestrando né e é top de verdade porto real do colégio alagoas e 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 gostando também um pouco da cidade né e essa avenida maravilhosa para vocês tem um conhecimento e praticamente é o centro né da cidade tem umas mesinhas, uns bancos, um prédio de planta bem bonito aqui ó ae Então pedi verdade Viu pessoal Aqui esse local Essa cidade E a gente sempre Podendo fazer um registro Pra vocês Pra vocês terem conhecimento E aí E aí E aí E aí E aí O top de verdade Muito bonito mesmo Essa avenida aqui É show de bola Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente mostrando aqui Essa linda cidade Porto Real do Colégio E essa avenida Espero que vocês tenham gostado E até aí o próximo vídeo Pra gente gravar Beleza? Valeu pessoal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí